A Primavera A Primavera Vem a sorrir e diz Há quem me dará Lá vem ela então O vestido é de flor E põe-se à janela Ela olha com atenção Espreita em seu redor E quer tudo Só para ela Para poder Voltar no verão Viver no outono Dormir no inverno Dançar no verão Cair no outono Deitar no inverno Casar no verão Sair no outono Sumir no inverno Olhe em teu redor Vê-te o da flor É a Primavera Quando tudo é seu lado Vem a sorrir e diz Há quem me dará Olhe em teu redor Vê-te o da flor É a Primavera As outras estações Teimam em partir Oh maluca Dela Quando tudo é seu lado Vem a sorrir e diz Há quem me dará Um dia só para mim Um dia só para mim Um dia só para mim Um dia só para mim